Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu tenho que respeitar o Luquinha. Antes de viajar, a gente veio dar o talento aqui no cabelo. O homem da tesoura aí deixou no... Aí, Luquinha, olha pra cá, pô. Tem que ver. Aí, ó. Esquece. Quando o pai tá louro, até de bigodinho o homem ficou. Bota o álcool. Olha pra mim e diz o quê? Cris livres. Uh! O homem tá enjoado. Vai chegar enjoado aí na capital.